Você chamou ele pra fazer uma coisa, né, amigos, juntos? Eu chamo ele pra fazer tudo. Eu acho que vocês deviam lançar um sertanejo agora. Eu vi você cantando sertanejo e uau, hein? Obrigado, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não, eu não sei. Você não tem vontade de lançar um sertanejo? Não, vontade não. Não, porque eu não canto sertanejo assim. É o maior esquisito, tá ligado? Que, porra, eu vou ficar cantando sertanejo lá. Porque tem uma coisa que não é vibe sua, né? Não é a vibe, foda-se também a vibe. Tipo, tudo bem, tipo, posso ser o primeiro aqui, tá ligado? Com essa roupa lá no palco. Amigo, mas o Zé Filipe usa coisa assim? Cantando sertanejo. É, mas hoje, porque... É hoje, hoje. Né? No início ele tava usando a calazão pro sertanejo mesmo. No início ele usava, eu vi. Ridículo. Eu vi o clipe. E aí, assim... E aí, assim... Ele teve toda essa mudança dele, esse reposicionamento aí de fashion, que eu adoro, inclusive, hoje, as coisas que ele põe, a personalidade dele. Sim. Cabelo, inclusive, que faz parte, eu acho, da estética do fashion aí. Mas aí eu fico meio assim, sabe? Outros eu tenho vontade. Só pela resenha, às vezes. Fiz uma coisa de brincadeirinha. Fiz uma coisa pela resenha, assim. Eu tava com o Pedro Sampaio. Aham. Ontem. E aí, tava falando com ele. Falei assim, ó. Porque eu e o Zé, a gente... Quando vocês se conheceram lá, que pandemia... Sim. Eu fui pra lá. Porque a gente ia fazer... A gente foi com a intenção de montar alguma coisa ali, de música, né? É. E a gente tava querendo encontrar esse lugar entre o sertanejo, e que na época era um ritmo um pouco diferente do que ele faz hoje ainda. É. Então, tipo... Hoje é mais piseiro, né? É. E que eu gosto muito, inclusive. Muito, muito, muito. Mas, então, aquele outro ritmo, pô, que era mais sertanejo, assim, mais love, né? Uma coisa um pouco mais melosa. E o que eu fazia, etc. E ficou, ficava eu e ele lá quebrando a cabeça. A gente tinha rapaziada, a gente achou algumas coisas. Mas aí, depois, pô, é óbvio, você ouve de novo. Depois ele foi lá pra Londrina. É, e aí, caso nunca mais me respondeu, nunca mais me respondeu. Porque eu não mando a guia que a gente gravou. Só agora, pra eu saber a fofoca. Então. E aí, a gente tava achando, tava procurando, procurando, etc. Lá, a gente achou algumas coisas. Só que é isso, pô. Se a gente vai fazer uma coisa, tem que ser uma coisa que seja bem assertiva. Uma coisa que realmente dê certo, que tenha bastante química, né? Sim. Porque é isso. A gente dá super medo. A gente é irmão. A gente tem essa ligação independente de tudo. Mas aí, na música, achar esse lugar é difícil. Eu que falei pro Pedro São Paulo, eu falei pro Pedro São Paulo. O Pedro São Paulo é um bom cara pra juntar dois estilos assim. O cara é muito bom. Não, ele é muito bom. Aí, eu tava vindo com ele. Eu vou dar um salve no Zé. O Zé vai, vai, vai. Ele vai vir. Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele chega. Tem show dele hoje. Tem show de real. Volta do Zé.